E antes do vídeo de hoje, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Pistache engorda ou emagrece? Veja a análise completa. É interessante conhecermos o máximo possível da composição e informações nutricionais dos alimentos para consumirmos conscientes de estarmos fazendo bem ou não a nossa saúde boa forma. Ciente disso, descubra agora se o pistache engorda ou emagrece e conheça melhor como ele pode contribuir para a saúde e perda de medidas. O pistache nada mais é que pequenas castanhas dentro de cascas. O sabor singular do alimento pode ser desfrutado junto com uma contribuição significativa de nutrientes. Pode-se encontrar carboidratos, proteínas e fibras dietéticas no pistache. Cada unidade contém 4 calorias, ou seja, pode ser um excelente aliado para a sua dieta, desde que consumido em porções adequadas. O cálcio, cobre, magnésio, ferro, fósforo, manganês e zinco também são nutrientes fornecidos por eles. Por ser uma semente riquíssima em diferentes tipos de vitaminas e propriedades, essa aliada pode sim ser eficiente na ajuda para emagrecer, além de o mesmo proporcionar bem-estar à saúde de todos. As suas composições saudáveis se parece com a das frutas oleaginosas, que ambas possuem bastante fonte de proteínas, que oferecem mais energia e disposição para realizarmos exercícios físicos e ainda para que possamos contar com melhor queima de calorias. Benefícios do pistache Retenção de líquidos O pistache também pode auxiliar a diminuição e a retenção de líquidos, pois ele é fonte de potássio, mineral bastante atuante no tratamento e redução de líquidos retidos. Auxilia no funcionamento do intestino. Eliminar as toxinas indesejáveis do organismo é muito importante para quem está no processo de perda de peso. Por isso, é interessante sabermos que o pistache pode auxiliar no funcionamento do trato intestinal. Comendo pistache, você poderá garantir uma boa quantidade de fibras. Aumenta a imunidade A vitamina B6 é muito importante para um sistema imunológico saudável. Isso ajuda na construção de sangue e suprimento de sangue adequado em todo o corpo. Ajuda no controle de peso. O pistache pode ajudar na eliminação das toxinas indesejáveis ao corpo, pois é rico em fibras que podem induzir ao funcionamento regular da flora intestinal, além de fornecer saciedade por um maior período de tempo, o que ajuda você a consumir menos calorias. Mantenha o cérebro saudável. A vitamina B6, que está presente em grande quantidade de pistache, ajuda a aumentar a contagem de hemoglobina no sangue. Este sangue rico em oxigênio é tão fornecido ao cérebro, tornando-o ainda mais ativo. Fonte de energia É interessante inserir o pistache no lanche pré-treino, pois ele oferecerá energia e bem-estar, apoiando um melhor rendimento de seu treino. O fruto ainda pode auxiliar no fortalecimento dos ossos, aumentando a sua resistência física. Antioxidantes O pistache também é poderoso para o sistema imunológico. Os responsáveis por essa proteção são a vitamina E e os carotenos, que agem em conta a partir dos radicais livres. Você pode encontrar o fruto de diferentes formas, com ou sem casca, assado ou até mesmo com adição de sal. É importante que você escolha a forma mais natural, sem casca e cru, para que não haja comprometimento dos valores nutricionais. Fuja dos frutos com cascas rachadas ou odor forte, pois são evidências de que ele não está completamente preservado e há algo adulterado. Para armazenar as porções, opte por recipientes com tampas, mantendo-os em locais refrigerados ou até mesmo congelar. E aí, você gostou das dicas? Temos muito mais! Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicando aqui. Deixe também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos e compartilhe com seus amigos. Até as próximas dicas!